Essa meninada sabe tudo, é amanhã bem cedinho, tá? O Jornal Hoje está ficando por aqui, você acompanha outras notícias dessa sexta-feira à noite no Jornal Nacional. Uma boa tarde e um bom fim de semana. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho